Eu esse ano vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Varria por mais de mil É o melhor, tira tudo em granavio E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a meninada brinca de ané Como de café, sempre na mesa E a moreninha pra curtir com alegria Quando o pão do bolso ia sem buchada, com certeza Ei, gaviões do forró! Pense que a diferença é grande Ei, esse ano vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Varria por mais de mil É o melhor, tira tudo em granavio E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Todo mundo! Eu esse ano vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Varria por mais de mil E o melhor, tira tudo em granavio E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a meninada brinca de ané Como de café, sempre na mesa E a moreninha pra curtir com alegria Quando o pão do bolso ia sem buchada, com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Varria por mais de mil E o melhor, tira tudo em granavio E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil